Sr. Presidente, Sra. Secretaria de Estado, Sra. Ministra, queremos saudar também todos os autarcas aqui presentes, os representantes das populações que se debateram contra o encerramento dos seus tribunais e a desgraduação dos seus tribunais e queremos também saudar todos os representantes dos agentes judiciais que assumem esta causa e esta luta como uma causa determinante para o futuro da democracia. E nós apresentamos aqui um pedido de associação de vigência deste mesmo decreto de lei e até punhamos a hipótese de a maioria nos poder acompanhar se quisesse ser generosa com o Governo, uma vez que é previsível que em setembro os problemas sejam muitos e que aqui estejamos a discutir exatamente esta matéria, se fossem generosos, davam esta oportunidade ao Governo. E eu quero aproveitar este tempo para nós nos situarmos exatamente perante os dois grandes problemas que este decreto de lei nos coloca. Em primeiro lugar, o respeito pelo comando constitucional do acesso à justiça e ainda sobre aquele que é um objetivo estratégico do próprio Programa de Governo, e cito mais ou menos de uma forma livre, assegurar o acesso universal à justiça e ao direito, garantir a tutela judicial efetiva dos interesses legítimos dos cidadãos, em particular dos grupos mais frágeis da sociedade. Isto está escrito no Programa do 19º Governo. E a questão que hoje aqui debatemos é fecha a escola, fecha os correios, fecha os centros de saúde, fecha a repartição de finanças, fecha o tribunal, ou enfim, porque é que os senhores não apresentam um decreto de lei para fechar o interior do país? Este é o debate que aqui fazemos hoje. E nesse sentido, não é inocentemente que nós olhamos para o mapa e que reconhecemos os distritos mais afetados com o encerramento e a desvalorização dos seus tribunais. Vila Real, Viseu, entre outros, há uma opção de prejudicar o interior do país e as populações mais isoladas. Mas, relativamente a Faro, pergunto também, aliás já fiz esta pergunta de forma tão insistente, fecha o Tribunal de Monsique. São populações da Serra, são populações idosas, que vêm das aldeias e que agora vão ter que passar a ir ao Tribunal Portimão. E eu pergunto com que custos? Porquê? Quem paga estas deslocações? O prejuízo destas populações? E neste sentido, este é o debate que fazemos. Esta opção prejudica o acesso das populações aos tribunais, sobretudo das populações mais isoladas, das populações mais idosas. Mas há um outro segundo problema que nós devemos discutir com seriedade. É que reformas desta natureza exigem tempo, exigem diálogo, exigem consensos, exigem dinheiro, exigem recursos humanos à altura, recursos técnicos à altura, é tudo o que estas reformas existem, exigem elas, é o que não há, não há nem haverá. E dentro dos zigzags dos números que foram sendo apresentados e que estão agora em anexo neste decreto-lei, eu quero chamar a atenção para tudo aquilo que falta para que esta reforma tivesse pernas para andar no dia 1 de setembro. Faltam magistrados, faltam juízos, faltam procuradores, faltam funcionários em todas as suas vertentes de especialização. Só para o Ministério Público faltam pelo menos 500. Faltam meios, nomeadamente meios informáticos, para garantir a distribuição dos 3,5 milhões de fatores, faltam meios para garantir a formação de todos os agentes envolvidos neste processo. Falta clareza, falta clareza nos critérios de nomeação, pelo menos é o exemplo que temos da nomeação de alguns juízes para os tribunais de Coparca. Falta consenso sobre o modelo tripartido de gestão destes tribunais, mas, bom, essa matéria, pelos vistos, o PS só esqueceu. Sobre o modelo tripartido e a turbulência que causa este modelo, pelo menos sobre esta matéria, parece que o PS fez um branqueamento. Falta tudo, a imensa desconfiança, a imensa insegurança. E, na verdade, sobre esta matéria, a Senhora Ministra da Justiça desmente, mas, sobre o mapa judiciário, o Governo foi um excelente aluno da Troika, um aluno muito abnegado, fez os trabalhos de casa, correu o risco de, em setembro, não passar no exame.